O baterista é o ritmo, a cadência, o coração da banda. Ele pulsa, bate e borra. Como nos filmes de Van Damme, sua pegada tem que ser forte e seu ritmo deve ser frenético. O baterista não toca nem mi, nem sol, nem to. Sua língua é única e universal. A batida. Como um maestro, ele tem que reger a banda com suas viradas, ditando as nuances da música. A bateria não é um instrumento tocado com os dedos, e sim com os braços. Braços esses que dançam espancando tambores e pratos. Por isso, o baterista que se preze tem que ser um bruto, um grosseiro, um ignorante, um tronco, um troncho, um ogro, um mongolóide estúpido. Digo, sem o baterista a música não vibra, sem ele a música não vive, não existe, não respira. Sem você, baterista, a banda não é banda, é bunda.